Salve, salve! Estamos aqui com mais um papo de toada nas análises das toadas do Caprichoso de 2019. Dessa vez eu estou com o Cristiano Roncari nessa nossa última série antes do festival de 2019. Três programas com três toadas. Hoje vamos falar de armadura de fé, boi de encantarifo, maça de ervas. E vamos lá! Começar com armadura de fé, toada de Eric Nakanomi, presidente do Conselho de Artes, Leonardo Pantoja, que tinha estreado ano passado com uma bela sexualidade, inclusive eu quero aproveitar aqui para reclamar que ela não foi para a arena. E dessa vez ele está de volta junto ao Eric nessa toada armadura de fé, que é uma homenagem a São Jorge, mas também pode ser visto como uma toada política. A gente falou muito, eu e o Igor, no último programa sobre Mátria, que é a toada mais política, talvez do repertório, mas a armadura de fé também tem esse viés. Vamos lá! Chamar o Cristiano para ele falar um pouquinho para a gente o que ele interpretou dessa toada e também explicar o que muita gente ficou na dúvida, né? Que até no final daquela introdução que o Nakanomi faz, fala sobre Oxóssi e Ogum. Então, explica para a gente, né Cristiano, dessa questão do sincretismo de São Jorge com Oxóssi e Ogum. Fala Cássios! Vamos falar sobre essas três toadas, né? Primeiro, a armadura de fé é uma toada muito importante para o tema, né? Porque ela traz essa transformação do culto católico para o culto do candomblé, no Brasil. Então, está ligada a esse tema de transformações, como a encantaria, né? E é interessante notar que, além de São Jorge, citam essas duas entidades, Ogum e Oxóssi, na letra. Muitas pessoas ficaram confusas, né? Se deve à questão do sincretismo, o sincretismo de São Jorge na Bahia foi feito com Oxóssi. É um orixá guerreiro, um orixá de caça. Mas no Rio de Janeiro e na maior parte do Brasil, esse sincretismo se deu com Ogum. A letra traz esses dois orixás, né? Para contemplar todas essas manifestações do sincretismo. Então, essa toada é realmente bastante forte e traz essa questão da guerra, né? Tanto São Jorge quanto Ogum são entidades ligadas à guerra, né? Interessante que o Capixoso traz esses temas do machismo, da homofobia, do preconceito, né? Que seriam as guerras diárias, né? Do brasileiro, do caboclo. Por isso, essa evocação desses temas com São Jorge e Ogum. Os dois estão relacionados à guerra e os dois também estão relacionados à metalurgia. São Jorge era patrono dos ferreiros. Ele era ligado a uma sociedade de ferreiros em Portugal. É uma das razões que o sincretismo dele se dá com Ogum. Que é o patrono dos ferreiros e cuteleiros entre os nagôs. E tem essa associação que não está na letra, mas é interessante falar, com o ferro, né? Duas entidades ligadas ao ferro que servem tanto para analogia com a guerra, né? Confecção das armas. Quanto a uma analogia com a arte. Ogum também é um orixá ligado às artes. E o ferro é muito importante no festival. Que é a partir do ferro que são feitas as grandes alegorias. São contadas as histórias. Então, o caboclo, ele é instado a lutar. Assim como Ogum e São Jorge e Oxóssia também. Eles são entidades que não são afeitas à guerra por gostar da guerra. Mas por gostar da paz. A guerra é um meio para se conseguir a paz. Então, obcecados pela paz, não pela guerra. E com os caboclos, né? E o povo oprimido é a mesma coisa, né? Eles são obrigados a lutar. Porque a opressão obriga eles a isso. Essa luta vem tanto pela bravura quanto pela arte, né? A maneira que o Boi Caprichoso usa para denunciar isso e para lutar contra essas mazelas é a arte com o ferro manipulado que viam as grandes alegorias no festival. Então, é isso. É uma atuada bastante completa, né? Nesse sentido de trazer esse tema um canto de esperança. Mas também um chamado para a guerra. Para a luta pela paz, né? Muito bom, Cristiano. Eu realmente não sabia dessa associação da questão do ferro. Que a gente pode, então, associar à arte, né? De fato, quer dizer, a armadura de fé. A gente está se revestindo para um combate, né? Através de muita fé. Seja do sincretismo com o Oxóssia, seja por São Jorge. E essa luta vai ser naquela estrofe, né? Que você mencionou. Contra a intolerância, contra o desrespeito, contra a miséria, contra o preconceito, genocídio, feminicídio, corrupção, racismo, qualquer distinção de cor. É até uma estrofe que eu mesmo já me peguei uma vez criticando. Porque ela é difícil de cantar, parece que está tudo meio que empilhado ali, né? Mas me parece realmente um clamor meio que desesperado. Como se colocou do povo oprimido. Então, depois que eu passei até essa interpretação, eu valorizei ainda mais a toada. Não é um momento de muita contemplação, de você encaixar as rimas, os versos. É realmente como se o povo estivesse clamando contra todos esses males que ainda estão na mata da Brasília. Então, convoca São Jorge, Ogum, Oxóssi, para essa luta diária que o boi caprichoso vai representar muito bem. Vamos continuar então agora com o Boi de Encantaria, também com participação do Eric Nakanone na toada. Dessa vez com o Ronaldo Barbosa, Ronaldo Barbosa Jr. Primeira vez, inclusive, que os dois estão compondo uma toada juntos, salvo engano. E, ao menos, oficialmente. Essa toada me surpreendeu, porque tem sido muito bem avaliada numa pesquisa que eu fiz, até que eu divulguei no canal, dentro do grupo do Twitter Azulado. Porque ela é bem diferente, né? E ela me parece ter uma toada meio que de boi-bombar e evolução, apesar de poucas pessoas estarem percebendo dessa forma. Cristiano, explica um pouquinho aí pra gente, mais uma vez, né? A gente já falou muito sobre Encantaria, mas acho bom a gente sempre dar essa recapitulada, até porque você vai trazer uma outra visão. E também sobre algumas entidades que ali estão mencionadas, né? Algum dos encantados que estão mencionados na letra da toada. Então, né? Essa toada é muito ousada, né? Porque ela usa esse sub-tema da Encantaria, que recorta todo o tema desse ano, né? Está presente em várias toadas, para fazer uma toada de evolução, né? Aparentemente. O caprichoso vem sofrendo algumas críticas, né? Por ter usado muito da Encantaria. Algumas pessoas dizem que isso tem descaracterizado o ritmo da toada, né? Mas aqui a gente vê uma toada claramente característica, típica do boi-bombá, e trazendo o tema da Encantaria, né? Mostrando que esses temas se ligam, né? A Encantaria, a gente já falou bastante, mas resumindo assim, são pessoas ou animais que viveram, mas não chegaram a morrer. Eles foram morar no invisível. Não são espíritos, né? Eles são seres que não morreram. Eles se encantaram. Como a gente viu em Aruanda e como a gente viu em Waiatoré também. Isso é muito ligado com o tema desse ano, né? Porque, assim como na toada tema desse ano, o caprichoso fala que quer reinventar o Brasil, a Encantaria reinventa a morte, né? Ela ressignifica a morte. Isso é muito forte e por isso que essa toada é tão boa para explicar o tema, né? Então, ela não é uma toada narrativa, ela não tem uma história, né? Fechada, mas ela usa vários elementos na Encantaria para apresentar essa evolução do boi. Então, são vários personagens que vão sendo citados, né? Uma toada bem envolvente na melodia. E a gente foi caracterizado aí três famílias, três linhas, né? Da Encantaria, do Tambor de Mino e do Terecó de Codó. Tem uma que é a família do Lençol, corresponde ao Dom Sebastião, que foi lenda amazônica em 2017. Então, a gente já está um tanto familiarizado. Tem a família da Turquia, que a gente também está familiarizado pela lenda amazônica Aruanda, que é correspondente às três irmãs, né? E ao seu Turquia. Nessa toada, ela aparece a partir do seu Turquia. E a família da Mata, que é uma família do Terecó. Na toada, ela está representada pelo seu boiadeiro e seu vaquio. Então, é isso. A Encantaria é usada aí para apresentar o tema e para ajudar na evolução do boi. Muito bom, Cristiano. Também pode ser usada até como uma exaltação folclórica, né? Já que a gente tem até alguns, digamos assim, personagens, né? Ou, no caso, os encantados, que são mencionados ali naquela parte do seu vaqueiro, seu Turquia, seu pó de fogo, Goitacais, Dom Sebastião. Mas, para mim, é muito boa a evolução por conta dessa parte, né? Do Ginga, brilha boi de gira, gira boi de encantaria, ginga rodapia. Isso é muito visual, né? E depois ele fala, né? Gira boi de pano na luz da minha fé. A gente estava falando de armadura de fé. E aí, mais uma vez, o Caprichoso aqui vai mencionar a luz da minha fé, possivelmente, aí nessa associação com a Encantaria. E tem até algumas coisas curiosas nessa toada que a gente pode mencionar, né? Como a gente falou, está tudo interligado nesse grande projeto do Nakanomi, que é dessa trilogia de 17 a 19, porque a gente observa que essa toada já esteve na abertura de uma das noites de 2018, aquela aberturazinha da trilha. Tem mais aquela palavra do Abayá, que é a do Laroyê, Laroyê, Abayá, que estava em terra-mãe ancestral. Exato, né? Isso mostra como o Caprichoso está trazendo uma maneira diferente de fazer. Não é um tema que se encerra no próprio ano, né? Depois de três apresentações. É um tema que vai preparando o terreno para o próximo ano. Esse tema da Encantaria, muita gente se assustou, né? Pela prevalência dele nesse tema, nesse repertório, mas é um tema que já estava sendo preparado, como você falou, essas referências, né? Que surgem nessa toada de novo. E também, Dom Sebastião foi lendo a Amazônia em 2017. Em 2018, a gente teve a Encantaria citada em algumas toadas, né? Como Misticismo. E o tema da Encantaria é muito próximo, né? A origem do Boi Bumbá. A Encantaria é muito forte no Maranhão, como a gente vê na família do Lençol, né? Dom Sebastião, que se encana num touro, né? Num touro negro. Vem daí essa liga, né? Do Boi Bumbá com a Encantaria. O culto a Dom Sebastião está muito ligado à origem do Bumbameu Boi, que deu origem ao Boi Bumbá. Então a Encantaria não está sobrando nesse tema. Não é algo estranho ao festival, né? Tem tudo a ver e o Caprichoso resgata, né? Dá essa importância que a Encantaria merecia. Pois é, pois é, Cristiano. A gente tem visto muitos comentários nesse sentido, né? De que é algo não só inédito, mas como você bem colocou. Isso na verdade vem até das origens do Bumbameu Boi, que dão origem ao Boi Bumbá. Então, pera lá, que é algo realmente ligado à nossa ancestralidade, às origens, é todo esse vínculo que o Boi faz. E aí, essa atuada é muito importante nesse contexto. E outra atuada que também está de alguma forma ligada, né? Até nesse final de Boi de Cantaria, ele fala Parintins virou Congá, é a checa, é a prechosa, é para atuar. Quer dizer, falando justamente desse sincretismo, que a gente já mencionou também em Armadura de Fé, mas esse encontro vai ocorrer em Parintins, virando-se Congá na toca do tambor. Ele vai falar da Jurema mais uma vez. É a checa, prechosa, é para atuar, Jurema. E aí a gente vai falar de fumaça de ervas, que é uma figura típica regional, muito provavelmente vai ser usada na arena atuada do Emerson Maia e do seu filho. Mais uma vez, vai se falar da Jurema nessa atuada. O que você tem para explicar para a gente aí, em linhas gerais, sobre essa figura típica? Quais seriam aí as principais nuances nessa figura típica? É, acho que para começar a falar de fumaça de ervas, a gente tem que introduzir essa questão da Jurema, né? A gente já falou brevemente, em vários episódios aí do Papo de Toada, a Jurema é tanto uma erva, é tanto uma planta alucinógena como uma entidade. E a Jurema está para o indígena do Nordeste, como a Ayahuasca está para o indígena da Amazônia. É um elemento sagrado, relevante, muito simbólico para o indígena. Inclusive é um elo do indígena com a sua ancestralidade. Assim como a gente falou em Waiatoré, que o Toré acaba sendo um elo, o indígena lembrar de onde ele vem, até para ele se reconhecer como indígena, a Jurema também. A gente vê citações da Jurema em livros antigos, em romances, como o Iracema. A Jurema, a gente sabe que ela é simbólica para o indígena. Então, os cultos que usam a Jurema têm essa importância nessa ancestralidade, nesse reencontro com a ancestralidade. Essa toada fala bastante sobre a Jurema sagrada. E é uma figura típica que, à primeira vez, não pode parecer inédita. O vencedor, o curador, já apareceu muitas vezes no festival. Mas é uma toada que foca, tem essa ênfase na encantaria, na cura pela encantaria, que é um dos principais motivos da cura. Então, a gente vê a encantaria nesse tema para contar histórias, para contar lendas, para contar rituais, até para fazer o boi evoluir. E aqui a gente tem a encantaria pela cura e como uma figura típica. E é legal que essa toada, ela introduz a figura típica a partir das ervas. Na versão demo da toada, a gente tinha no começo a citação de várias ervas. Vajucá, Juncá, Catucá, Manacá, Oeira e Jurema, claro. E não foi aleatório essa situação. Essas ervas correspondem às sete cidades do segredo da Jurema. Então, elas são ervas, mas elas também são lugares. É algo multidimensional. São ervas que são entidades, são ervas também e são lugares. Então, seriam essas sete cidades do segredo da Jurema. Jurema, Vajucá, Juncá, Anjicó, Aroeira, Manacá e Catucá. Infelizmente, na versão oficial da toada, retiraram essas sete ervas. Eu achava bem interessante, logo na introdução. Mas fica, se registro, provavelmente na arena, a gente vai ter essa apresentação, ou essa introdução, essas ervas. Uma curiosidade que a gente pode falar, que a encantaria também tem seu lado do mal. Não foi citado nas toadas, acredito que na arena também não é esse o foco, mas só como curiosidade, a falange de todo o mal na encantaria, ela está ligada ao Auri, que foi um personagem do ritual traidor do ano passado. Traidor é ele que revela o segredo de Jurupari, o segredo das flotas de Jurupari. Você vê que a encantaria está muito ligada à questão indígena, que está ligada ao culto de Jurupari, que é um culto amazônico. Você vê como, às vezes, muita gente critica que o capixoso está trazendo as tribos nordestinas, está dando projeção às tribos nordestinas, mas você vê como está ligado. As tribos têm suas especificidades, mas elas também têm suas semelhanças. É uma toada muito emocionante. Tem momentos que falam do amor, mas ela é uma toada muito contextualizada, muito completa, sobre a encantaria enquanto cura. Excelente, excelente. Mais uma vez, tudo está interligado. Viu, Nakanomi? Alguma coisa a gente está aprendendo. Eu gosto muito nessa toada, quando ele fala aqui da tribo dizimada, que vive o encanto saneado. Eu acho isso muito bonito. Mais uma vez, ele tem um momento de sofrimento, mas ele deixa para os filhos esse ensinamento. Lá em Mata, também eu falei, dos saberes que têm que ser preservados. Então, acho que isso está dentro da proposta. Mais uma vez, eu ressalto o Ayatória, que você comentou justamente, desse reencontro, através do ritual, desse conhecimento, dessa cultura. No final, ele termina, que a Jurema Saneada veio ensinar que somente o amor pode curar. É uma mensagem, às vezes, clichê, batida, mas eu acho bacana. Eu acho que a atuada tem sempre esse clima bem positivista, e eu acho que ela é boa também para quebrar um pouco as pancadas que são dadas em outras, que estão bem fortes, e ela toda melodicamente é construída de uma maneira mais suave. Faz esse paradigma com outras que nós já abordamos previamente. Gente, é isso. Agradecemos mais uma vez pela audiência e até o próximo programa.